Ah, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E galera, no vídeo de hoje vai ser o seguinte Será que vai vir um Audi RS6 pro jogo, galera? Então, galera, hoje eu vou tá falando sobre esse assunto com vocês Se vai vir aí, né, o Audi RS6 pro jogo Que é esse carro aí que tá aparecendo pra vocês, né, rapaziada? Ele é da Audi e é um carro bastante daora E como vocês sabem, aqui no jogo só tem um carro da Audi Que é esse aqui, mano, ó Eu acho que é um S8, galera, se eu não me engano Dá um liga no interior dele, muito daora, né, rapaziada? E é isso aí, galera Então, mano, ó, é o seguinte Por agora, galera, não vai vir um Audi RS6 pro jogo Porém, galera, nas próximas votações de carros Pode ser que o SEB coloque aí, né? Aí a gente vai ter o direito de colocar os carros que a gente quiser Então, exemplo, eu vou falar assim O SEB traz o R8 Aí o SEB vai pegar e vai colocar o R8 na votação Junto com outros carros E aí, um desses carros vai ganhar, entendeu, rapaziada? Falando, né, galera? Então você vai ter o direito de colocar o carro que você quiser Na votação, né, mano, ó E, rapaziada, ó, dá um liga nesse S8 Tá muito daora E um Audi RS6 no jogo, galera Na minha opinião Ia ficar muito, mas muito daora mesmo, né, galera? Porque só tem um Audi aqui no jogo, né, mano? Só tem um Audi E, rapaziada, sobre a atualização do Carros Rebaixados Online É, eu acho que deu uma atrasadinha, tá? Ela, acho que deu um probleminha lá Mas o SEB, eu acho que já tá arrumando É, igual, mano, eu não sei porque não saiu, tá? É, o SEB não falou lá nada com a gente no Discord É, e, rapaziada, pode ser que aconteceu algum probleminha Mas o SEB já tá resolvendo, tá? Essa atualização, acho que ainda hoje, pros VIPs saem E a atualização pra vocês O SEB deu prazo de até o Natal, né, rapaziada? E é isso aí, mano, ó Dá um liga, rapaziada O teto solar agora tem o teto solar do Audi, ó Deixa eu abrir ele aqui, ó Não tem como abrir o vidro Mas tem como abrir aquela paradinha preta, né? E é isso aí, rapaziada, mano, ó Tá passando aí essa foto aí do Audi RS6 pra vocês É um carro aí, rapaziada Eu acho que de um milhão, tá ligado? É um carro de um milhão pra cima, eu acho Tá ligado, galera? É um carro muito da hora Mas, na minha opinião, se fosse pra mim escolher um carro pra vir no jogo Se fosse um Audi, rapaziada Eu ia escolher um Audi R8, tá ligado? Porque um Audi R8 é um Audi esportivo, tá ligado, galera? Um Audi que dá pra trazer altos conteúdos aqui Tá ligado? E vários outros carros, aqueles Audi SUV Nossa, aqueles lá iam ser muito da hora, né, rapaziada? Comenta aí qual carro que vocês queriam que visse pro jogo E fala aí, rapaziada Se você... Um exemplo Se você não é VIP no Discord E o SEB for fazer uma votação lá no Discord VIP Eu posso tá escolhendo um carro que vocês falem aí E aí eu posso tá falando pro SEB Tá colocando ele Quem sabe, né, galera? O SEB não traça, mano É isso aí, rapaziada O ano de 2022 vai vir com muita novidade Esse jogo aqui, rapaziada Vai bugar, mano Vai bugar 2022, tá ligado? Vai vir muita novidade Atualização do online vai sair hoje e amanhã Pra gente testar, né? E depois vai sair pra vocês E é isso aí, rapaziada Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Se você gostou, rapaziada Deixa o seu likezão, ó Ó o interior do áudio como é que tá, mano Ó, o SEB reformulou ele Agora tá bem mais da hora, né, rapaziada? E é isso aí Lembrando que você que quer gravar comigo Tá aí no primeiro link da descrição O Discord do canal Pra você tá gravando comigo aí E também, rapaziada Tá aí o link da mansão dos youtubers Eu criei a mansão dos youtubers E logo, logo a gente vai começar a postar os vídeos dela Na nova atualização do online Desculpem se minha voz estiver desse jeito, rapaziada Acabei de acordar, mano E aí sim Tamo junto Valeu Falou Ui Ui Ui